DRAGÃO 8 E DRAGÃO 27 Bem-vindos ao Dragão Autêntico, com o Dragão 8 e o Dragão 27, perante visão de mais um jogo do nosso campeonato, Chaves Futebol Clube do Porto, jogo da 31ª jornada, vai faltar portanto 4 jornadas para o término do campeonato. O Chaves está num surpreendente oitavo lugar, e surpreendente porque tendo em conta que é uma equipa que subiu divisão este ano, é quiçá a maior surpresa deste campeonato, não é? E foi também a sensação na Taça de Portugal, ao ser eliminada apenas nesta fase das meias finais, com o Vitório de Guimarães, e de onde se bateu muito bem, ao fim até poderia ter chegado à final, onde também eliminou o Futebol Clube do Porto naquele célebre jogo dos 3 penaltos por marcar ao Porto, mas é uma equipa que de facto joga bom futebol e é muito agarrida. Curiosamente, tem recentemente baixado de produção em termos de resultados, teve duas derrotas e um empate nas últimas 3 jornadas, mas isso não mancha nada a sua carreira, nem certamente será isso que tornará este jogo mais fácil. Todos sabemos das dificuldades que o Porto vai ter, porque o Chaves dispensa apresentações nesse sentido, porque é uma equipa de facto com muita qualidade, e apesar de já ter mudado treinador, até parece que ainda jogou com mais qualidade, e este treinador, o Ricardo Soares, foi até considerado treinador-revelação, na gala que houve mais recentemente da Federação, às esquinas de ouro, portanto, o Chaves está muito bem servido. Como se devem recordar, o Porto venceu 2-1 na primeira volta, já também foi um jogo difícil. Sem perder um zero. Exatamente, onde o Porto começa a perder, e num jogo até foi novamente bastante prejudicado, mas conseguiu dar a volta, aí um verdadeiro jogo à Porto, com um golaço do Danilo e outro do Dupo Atre, como se devem recordar. O Porto para o campeonato, curiosamente, apesar de ser um campo difícil, e uma equipa difícil, o Porto venceu praticamente sempre o Chaves a jogar fora. A última vez que o Lássio deslocou, foi a última vez que o Chaves estava na primeira divisão, em 1999, vitória por 4-0, com dois golos do Jardel, um dos Alvich e outro do Aloysio, onde o treinador era o Fernando Santos, e julgo que terá sido o ano em que o Porto se agrou pentacampeão, em 1999. Mas o registro do Porto é claramente favorável, em 13 jogos... Sempre que foi o único campeonato que ganhou o Fernando Santos, creio que foi mesmo já o do Penta. Mas trácio do de 1999 é essa a minha dúvida. Mas se foi na época em que foi campeão, foi em Penta. Agora não tem essa época. Não posso precisar, mas eu acho que foi esta época. Mas pronto, isto pode dizer que o registro do Porto é claramente favorável, e que em 13 jogos há 11 vitórias, apesar do sempre difícil ambiente, que é bastante hostil, em especial para com o Futebol Clube do Porto. Sim. Bem, com um campeonato quase decidido, e à beira de termos o primeiro tetra da treta, pese embora tudo o que tenha acontecido, mesmo assim, mesmo assim, eu quase que me atreveria a dizer que o Futebol Clube do Porto ainda poderia ganhar o título se ganhasse todos os jogos que lhe restam. Isto também já é um misto da crença, mas ainda poderia acontecer. Mas, sendo realista, embora me custe muito admiti-lo, não é muito previsível que isso aconteça. Porque o Porto, infelizmente, está sempre... nos momentos decisivos escorrega, ou dá uma parte de avanço. E quando o Benfica escorrega o Porto, vai por cima e dá moral ao Benfica. Eu, nesta jornada, confesso que não sei, creio que é o Porto que joga primeiro, ou não? Eu acho que volta a ser o Benfica. O Benfica, evidentemente, bem, não sei. Custure-lo. Mas, estava eu a dizer que, sendo realista, de facto, isto custa, embora me custe muito admitir, não é provável que isso aconteça. Mas, até vamos ver depois, no final, se isto é assim. Imaginando que o Porto conseguia 12 pontos, se o Benfica não vai perder 3 ou 4. Mas, vamos ver. E bastaria somente que o Futebol Clube do Porto fosse Porto, fosse Porto na atitude e na qualidade do seu jogo. Que só teria que ser, digamos, consonante com a qualidade do seu plantel. Continuarmos um bocadinho nesta perplexidade. Como é que o Futebol Clube do Porto, tendo o plantel que tem, tendo os jogadores que têm, com a qualidade técnica que têm, como é que, por vezes, praticam o futebol tão paupérrimo? Eu insistia num ponto, que é este. O Nuno Espírito Santo é um jovem técnico. É um homem, para todos os efeitos, não está em início de carreira como técnico, mas quase, é um jovem técnico. E acho que é uma pessoa bem informada, uma pessoa com boa formação, uma pessoa que, de facto, não chegou ao lugar de treinador só porque passou de jogador a treinador. Não, foi um homem que investiu para lá chegar. E eu imagino que o Nuno Espírito Santo seja ambicioso e não queira ficar por tão pouco. Não é? Eu acho que sim. E acho também, estou convicto disso, que tendo o amor pelo clube e a tal ambição pessoal que dá para ver que tem. Não é? Apenas esta nota. Lembram-se certamente de uma conferência de imprensa, acho que foi quando o futebol do Porto jogou contra o Leicester, que ele respondeu em inglês, e muito bem, no inglês escorreito, mas teve, digamos assim, um bocadinho essa ponta de vaidade de provar que sabe falar bem o inglês e, portanto, que se calhar até ambiciona chegar mais longe em termos de carreira internacional. Acho é que está mais preocupado com isso do que quem se treina do futebol do Porto. Mas estava eu a dizer que tendo o amor pelo clube, isso eu acredito também que tenha, clube, futebol do Porto, naturalmente, e essa tal ambição pessoal que é legítima, e não sendo, acho eu também, um incompetente, então de uma vez por todas que seja mais ousado, que escolha uma equipa certa, equilibrada, que respeça intensidade e que faça, digamos... Vai ter que ter, contra os Chaves. E contra os Chaves, particularmente, e que faça realmente disparar a equipa nesta ponta final. Quer dizer, porque o Porto, para todos os efeitos, até já tem um outro campeonato perdido, portanto, que haja um bocadinho esse sabor, esse saborear final de uma época, pelo menos, como tu disseste na análise do... Porto Feirense. Do Porto Feirense, que pelo menos não demos o título de bombejada, que eles só o ganhem na última jornada. do Porto Feirense, não é? Do Porto Feirense, sim, sim. Vamos ver como é que o Porto joga. Eu não espero nada de bom, infelizmente. Ainda por cima, sem o Brahim novamente. Ainda por cima, com o Corona, que também está em dúvida. Eu acho que é claramente... Atualmente o Corona, creio que recuperará. Eu espero que sim. É uma questão de recuperação. Ainda assim, claramente o Otávio era uma opção de caras, nem que fosse no lugar do Oliver para jogar. O Otávio está com uma intensidade muito superior à do Oliver. O Oliver neste jogo não me parece que caia muito bem. E depois há também, infelizmente, a dúvida do Danilo, não é? De onde se lesionou. O Andaté, na antevisão do Porto Feirense, e eu referi que o Danilo até deveria ser poupado para este duplo embate de dois jogos fora. Muito difícil. Chaves e Marítimo, como dizem, jogos especialmente muito desgastantes fisicamente, não é? E este aqui muito hostil. E este muito hostil. E o Dan Madeira também será. Portanto, aqui, obviamente, será o Ruben a opção óbvia, mas entrar logo num jogo com os Chaves um bocado a frio, acho que é preocupante. E se fosse o Ruben com mais minutos, mas o Ruben, infelizmente, não tem tido minutos. Portanto, é mais aqui um erro de gestão do plantel, no caso. Vamos ver como é que o Porto vai jogar. Espero que todos recuperem e que joguem o melhor que sabem. O jogo que nos espera com a trapaça e uns Chaves a dar certamente tudo. O Chaves vai dar tudo o que tem e o que não tem. Costuma ser assim contra o Porto. Haverá, certamente, muitas dificuldades. Só superáveis, com uma grande entrega do primeiro ao último minuto. Não se pode ter entradas apáticas porque uma entrada apática vai ser novamente fatal. Sim, com estes Chaves até é caso para perder, nem é para empatar. Exatamente. Pronto, eu espero de facto só ter alguma dignidade neste jogo, no mínimo. Eu já agora também conto também um bocadinho com a dignidade e com a honra dos clubes que jogarão com o nosso rival. Porque acho que também é justo fazer-se esta anotação. De alguma maneira as equipas contra o Porto, isso já não é novidade, porque normalmente contra o Porto as equipas suplantam-se e querem dar o máximo. Mas também verdade seja dita e justiça seja feita às equipas que mesmo contra um Sporting, contra o Benfica, do modo geral por vezes até surpreendentemente têm também feito jogos com uma belíssima atitude e com grande dignidade. Portanto, conto também com a honra dos clubes que vão jogar contra o nosso rival. É por cima até porque não são clubes amigos, vamos dizer assim, como um Bolanienses, um Marítimo, onde um presidente vem dizer que não vai fazer nada. O que é que está à espera de um jogo onde um presidente vai dizer que não vou fazer nada para que o Benfica não seja campeão. Quer dizer, portanto, a partir de um Rio Ava, um Estoril, estando orientado até pelo Pedro Emanuel, o próprio Boa Vista e o Guimarães não serão clubes que vão também facilitar a vida ao Benfica. Isso é verdade. No outro país quase quer indício de corrupção. Mas pronto, já estamos habituados. Não é que seja. É só... Porque é um país cheio de benficistas, não é? Portanto... Há uma coisa que também estou certa. Haverá mais uma vez um grande apoio da Nação Portista. E que isso também seja um estímulo para a equipa, não é? E que o Nuno também nos diga isso. Vejam que, de facto, este ano não jogamos fora. O Nuno fala muito da Fortaleza, mas quando o Porto joga fora, também joga na sua Fortaleza. Sem dúvida. Porque arrasta milhares de adeptos. Parabéns a todos que acompanham a equipa. Acompanham a equipa. Até já com algum estuicismo, não é? Porque agora já numa fase em que nem sequer há muita crença. Pronto, está assim terminada esta antevisão. Estaremos de volta agora para a análise deste jogo. E obrigado por estarem connosco. E não se esqueçam de partilhar, deixar o vosso like, subscrever o canal e também seguir-nos no Facebook. Portanto, até à próxima análise. Até à próxima análise.